Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do Throwback Thursday, ou seja, quinta-feira de relembrar o passado em que o Sérgio Cabral postou uma imagem dele com o Lula. Olha que coisa, né? Realmente, o Brasil tá relembrando o passado. Muito triste isso. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por drones kamikazes na capital de Banânia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O Cabral, vocês conhecem, Sérgio Cabral, foi governador aqui do Rio justamente na época que tava se fazendo as Olimpíadas, a Copa do Mundo e era muito amigo do Lula, muito chegado com o governo do PT, do Lula e da Dilma também, né? Foi implicado na Lava Jato, foi preso, tava condenado a 150 anos de cadeia e aí, de repente, o STF fez, ó, puff, e acabou tudo. O cara tá livre, saiu e coisa e tal. E já tá livre, leve e solto, né? Tal como o Lula, né? De repente, o STF fez de conta que não aconteceu nada, que não teve roubalheira, que eles não roubaram o país, que eles não destruíram as economias brasileiras, que eles não sacanearam o povo brasileiro completamente. E estão os dois aí livres, leves e soltos. Só que o Cabral, ele tá mais esquecido, né? Ele tá meio que jogado de lado aqui, o pessoal ainda tem uma imagem muito ruim dele, ao contrário do Lula, que já tá na presidência de novo, e aparentemente o Cabral resolveu relembrar os velhos tempos, né? Então tem uma hashtag que é muito comum nas redes sociais aí, particularmente no Instagram, que é a TBT, é Throwback Thursday, ou Quinta-feira de Lembranças, seria uma tradução mais ou menos aqui pro português, né? Então, numa quinta-feira, na quinta-feira você posta uma imagem antiga, lembra de alguma coisa antiga, e bota lá, né? Hashtag TBT, coisa e tal, né? E o Sérgio Cabral, alguns dias atrás, numa quinta-feira aí, alguns dias atrás, ele botou essa imagem aqui dele com o Lula. Olha só, que cara de alegria, né? Todo mundo querendo voltar. Sabe quem não tá rindo nessa história? Eu, você, todo mundo do povo brasileiro, a gente não tá rindo. Por quê? Porque esses caras roubaram, fizeram um absurdo na administração pública, fizeram um gasto terrível, pioraram a situação econômica do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Fica agora o Eduardo Paes reclamando, ai, ninguém, os turistas não querem vir para o Rio de Janeiro. Por que, caramba, você e o seu padrinho político, né? O Eduardo Paes é filhote político do Sérgio Cabral, né? Vocês quebraram o estado do Rio, aumentaram a insegurança, depenaram a cidade inteira, depenaram o estado todo, e agora estão reclamando que os turistas não querem vir aqui? Lógico, eu também, se fosse turista, não queria vir pra cá, não. Pô, você tá maluco? Enfim, esse pessoal que quebrou o Rio de Janeiro, que quebrou o Brasil, que aumentou o socialismo aqui na nossa sociedade, piorando o valor, piorando a eficiência econômica da nossa sociedade, agora esse pessoal tá querendo voltar, né? Muito típico isso daí, o Lula já voltou, o Cabral tá reclamando. E eu? E eu? Quero voltar também, cadê minha parte nesse quinhão aí? Eu também faço parte desse assunto aí, dessa coisa toda, né? Por enquanto foi só um post no Instagram, não teve nada de mais, mas é o que eu falo pra vocês. Na verdade, essa liberação do Cabral também já vinha sendo cozinhada há algum tempo, né? Quando o Lula foi liberado, saiu da cadeia e depois foi descondenado, autorizado a concorrer, todo mundo sabia que era uma questão de tempo pro Cabral acontecer a mesma coisa com o Cabral. Por que isso? Porque certamente o Cabral sabe de um monte de podre do Lula, né? A turma é a mesma, né? Então tava mais do que claro que o Cabral chegou a dar algumas indicações, o Henrique Batista também falou umas coisas, olha só, a gente tá aqui meio esquecido na cadeia, né? Lembra da gente, tem que descondenar a gente também, né? E aí virou essa questão aí toda, já deram um jeito de descondenar todo mundo, tá todo mundo descondenado, todo mundo livre, né? E não duvido nada, o Sérgio Cabral muito em breve vai tá voltando a política aí, né? Eu acho que ele não ganha nada aqui no Rio de Janeiro, né? Mas quem sou eu pra achar alguma coisa? Uma vez que eu achei também que o brasileiro não iria colocar, não tinha hipótese do brasileiro votar no Lula, né? Eu não consigo ainda entender, como que uma pessoa, não tô dizendo que a maioria das pessoas, uma pessoa votar no Lula, eu acho um absurdo, não consigo entender como alguém faz isso, né? Mas enfim, eu estou errado, claramente. De alguma forma esse jabuti foi parar no alto da árvore, tá lá no alto da árvore, alguém colocou ele lá, não sei quem, mas o jabuti tá lá, então eu devo estar errado, né? E se eu tô errado com relação ao Lula, é possível que eu esteja errado também com relação ao Cabral. De repente ele vai se candidatar aqui e daqui a pouco é o nosso novo governador aqui no Rio de Janeiro. Não seria nada estranho. A foto aqui já tá mostrando que ele tá querendo botar as asinhas de fora de novo, né? Lembrando o pessoal, tá vendo, Lula? Que eu tenho que dar uma ajudinha aqui pra gente, pra gente voltar também no esquema aí. Pois é, é isso daí, é o que eu falo pra vocês. A gente tem que fazer o nosso caminho, eu falo isso daqui, não é pra deixar o pessoal desesperado, tá vendo, ah, o Brasil não tem jeito e coisa e tal. Não, é pro pessoal entender que o caminho correto é o caminho libertário, é o agorismo, é você focar a sua vida em se afastar do Estado, em não ser afetado pelo Estado. Busque alternativas de trabalho que você não se envolva com o Estado. Porque o Estado vai sempre piorar, é daqui pra baixo, é daí pra pior. Não tem esse negócio de melhorar, ah, mas um dia o Estado vai ser melhor aqui no Brasil e nós vamos eleger um presidente que é um presidente íntegro, que vai fazer uma coisa boa e coisa e tal. Se isso um dia acontecer, meu amigo, o STF vai tirar ele. Vão tirar porque não tem jeito, não pode. E a roubalheira, como é que vai ficar? Como é que os amiguinhos lá, as boquinhas com fome vão mamar nas tetas do Estado? Não pode? Enfim, então é daí pra baixo, é de roubalheira pra baixo. O Estado é uma máfia. Não tem nada melhor, entre o Estado, o PCC, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capitão, não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa. Só tem a diferença que o Estado é muito maior, é muito mais forte que esses outros filhotes de Estado que tem por aí, né? Enfim, o ponto importante quando eu falo esse tipo de coisa aqui não é deixar você desanimado. Não, é mostrar pra você qual é o caminho real. O caminho real é se afastar dessa coisa. O Estado não tem jeito. Nunca vai ser resolvido esse problema. É daqui pra baixo. Vamos procurar fazer o nosso caminho fora do Estado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.